Salve, salve! A natureza e a você amante de comida chinesa, pois é! Hoje o episódio do Bicho vai pegar de hoje o nosso quadro de opinião sem edição aqui no Bicho Paulistano. Vai falar sobre a suspensão, isso mesmo, a suspensão do consumo de carnes de animais selvagens, silvestres como você queira dizer, lá na China, pois é, por conta do coronavírus. Mas antes de entender melhor essa história, já peço para que você se inscreva no canal, toque aí o sininho, selecione aí todas as notificações, o sininho vibrando, tem que ser o sininho musical. Toque esse sininho aí para a gente e aí você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo novo aqui no meu canal. Também me siga no Instagram, nas outras redes sociais, é só jogar Bicho Paulistano que você me encontra, é muito importante você prestigiar meu trabalho lá também e ficar de olho no meu dia a dia com os animais. E falando em coronavírus, se você quer saber mais sobre o coronavírus, eu fiz um episódio junto com o biólogo Edu, pois é, lá no nosso podcast, o Zolação Podcast, nós fizemos um episódio inteiro dedicado ao vírus, ao coronavírus, a história desses vírus aí de RNA que já causaram aí tanto tumulto aí na nossa humanidade, né? Então a gente tem que ir cada vez mais aprendendo aí com o aparecimento desses vírus dentro do possível, né? Então parece agora, pessoal, que está suspenso lá na China a Assembleia Popular Nacional, que é tipo o STF lá da China, é o poder legal máximo, decretou, se eu não me engano, fazem três dias, que está suspenso o consumo de carnes de animais selvagens lá na China. Ou seja, lá na China não é tão diferente daqui, embora a gente tenha essa visão, né? Ah, os caras comem cachorro e tal, comem tudo que se mexe, tá? Mais ou menos assim, tudo bem. Mas a questão é que lá também existem fazendas que criam gado, que criam pato, que é muito consumido lá, que criam animais domésticos justamente para o consumo. Só que vocês também devem saber que lá na China existe uma cultura muito grande e existia, pelo menos, né? De se consumir aí animais da floresta deles, os silvestres da China, né? Não está errado falar. Os animais silvestres da China são os animais que vivem ali nas florestas naturalmente deles, né? Ao contrário, os animais silvestres brasileiros, não confunda isso, tá bom? Mas, enfim, havia um costume muito grande das famosas carnes de caça. Eles comiam praticamente tudo, né? Você vê aquelas reportagens ali, você vê a variedade do cardápio e feiras livres, enfim. Provavelmente, aliás, ficou escancarado agora com essa notícia que a fiscalização era mínima, né? Mas eles tiveram que tomar essa atitude drástica justamente numa tentativa de controlar não só o coronavírus, que acredita-se que tenha vindo aí ou de morcegos ou de pangolins, que são animais incríveis, enfim. Eles estão tendo que tomar essa medida radical mesmo. Imagina quanta gente lá na China que está acostumada a gerações e gerações a comer esses animais. E você vai falar o quê? É cultura, né? Só que, de uma forma ou de outra, eles vão ter que aprender agora que a cultura deles não vai mais poder continuar nesse esquema. E, infelizmente, ou melhor, infelizmente, não foi pela questão ambiental, né? Mas foi por uma questão de saúde, uma questão aí que está afetando o mundo inteiro. Tem até o caso aqui em São Paulo, né? Um caso de um senhor de 61 anos, parece. E parece que tinha visto um outro em Franca. Então, é aquilo, né? Com o fluxo de voos internacional, a gente consegue espalhar um vírus assim no mundo inteiro, realmente. Então, a China, de fato, tomou essa medida aí para tentar controlar não só essa, como futuras epidemias, futuros vírus aí que você vai lá no meio da natureza, pega um bicho, sem nem estudar direito como é que está a biologia daquele animal, a população daquele animal. E aí, muitas vezes, você pode estar sendo vítima, sim, aí de doenças que você nem conhece. Então, fica aí o apoio, a noção que nós temos que ter, a consciência de que nós temos que ter, de como é fundamental criar os animais para a produção. E para isso, também tem o apoio de trabalho de profissionais veterinários, médicos, médicos veterinários também, né? Claro, zootecnistas, engenheiros ambientais, biólogos também e uma série de outros profissionais que garantem que os animais criados para consumo vão estar ali saudáveis, livres de qualquer doença, vão estar estudando o comportamento desses animais, já estudaram bastante a saúde, a biologia desses animais. Então, é muito importante, sim, a criação de animais para o consumo. Senão, a gente ia começar a fazer isso, pegar animal da natureza para comer, não ia ter outro jeito. E aí, de repente, começa a aparecer um monte de doença aí, sem a gente nem ter a chance de se preparar. E aí, acontecem essas catástrofes, igual está acontecendo agora. O pangolim, que apareceu aí como o principal culpado, ainda tem as dúvidas se é, como eu disse, o morcego que teria passado para ele ou não. O pangolim, ele é um animal da ordem folidota. O pessoal está chamando muito de tamanduá, tamanduá, lá da China, um tamanduá coberto de escamas. Que, aliás, é isso que significa a ordem folidota, é corpo coberto por escamas. Já pangolim vem lá do Indonésio, que significa aquele que se enrola. O pangolim, ele, apesar de não ser um tamanduá, ele tem uma dieta muito parecida e se alimenta de insetos também. E, além de tudo, ele é uma espécie com alto potencial de espécie bandeira. Ele é um animal fofinho, ele é um animal bonitinho. É um animal que desperta uma compaixão pelo mundo também, inclusive nesse caso. Então, eu acredito que isso possa ter tido também algum peso para agora focar nos esforços para conservação, turismo ecológico, enxergar esses animais aí muito além de que comida. Porque, assim, ah, você ama os animais, por que você come alguns e outros não? Gente, é por tudo aquilo que eu falei. Os animais que a gente come, não é porque a gente é malvado, porque a gente, ah, a gente não gosta de vaca nem de porco. Pelo amor de Deus, é um animal maravilhoso, inteligente pra caramba, maravilhoso de trabalhar. Já tive muita oportunidade de trabalhar com diversos animais domésticos. Tem o galo Ronaldo lá na minha casa agora, que também é um animal muito utilizado para consumo, como frango da mesma forma. Mas é aquilo, né, gente? A gente tem que comer aquilo que nós estamos deixando próprio para comer. Se não, não adianta. E é isso. Acho que era esse o recado que eu tinha que dar. Estou muito feliz com essa notícia aí. Eu não acreditei, porque, como eu disse, é uma mudança muito radical, principalmente na vida dos chineses mais tradicionais, mais acostumados a esses hábitos. Mas paciência. O importante é que o mundo está entendendo, pouco a pouco, a importância da preservação. E também está aprendendo a lidar com a natureza com... E muito bom também saber que o ser humano está aprendendo a lidar com a natureza com mais inteligência. Vou falar isso, vou levar uma mordida de cobra agora para encerrar o vídeo depois dessa frase. Então é isso, pessoal. Espalhe essa informação. Ela vale comemoração, hein? Vale uma comemoração. Daqui a pouco eu vou com o Mickey ali estourar uma champanhe de rato, que é a preferida dele, né, Mickeyzão? Aliás, se você viu essa camisa aqui que eu estou usando, essa camisa é do Mickey. Pois é, fique ligado nos meus próximos vídeos, porque em breve eu vou dizer para você como é que faz aí para adquirir. Em breve a gente vai disponibilizar para pré-venda, está nos detalhes finais. Mas em breve você também vai poder ter essa camisa aqui do Bicho Paulistano para estar ajudando o meu trabalho, está certo? Ajude o meu trabalho também se inscrevendo aqui no canal. Toque esse sininho, me segue em todas as redes sociais aí, arroba Bicho Paulistano. E lembre-se, tem o Zolação Podcast também, onde eu e meu querido amigo biólogo Edu falamos sobre o coronavírus. Olha, tem até um paciente de coronavírus torcido aqui no fundo do vídeo. É isso mesmo, você vê aqui, o negócio é real. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Não deixe de passar esse recado adiante. Eu sou o Tomás Giroto, Mickeyzão da Massa e vamos! Tchau, tchau, tchau.